Então, nesse sábado, o INSS de Trindade vai receber o primeiro mutirão de perícias e o Divino vai explicar pra gente como é que vai funcionar esse mutirão de perícias. Conta aí, Divino. Luares, as pessoas que esperam receber algum benefício por incapacidade, obrigatoriamente essas pessoas precisam passar por perícia. E neste sábado e domingo vai estar acontecendo, então, esse mutirão lá em Trindade. Vamos conversar com o Irley Castro, que é o gerente executivo do INSS Goiânia, que vai explicar pra gente como vai funcionar esse mutirão. Irley, boa tarde. Primeiramente, explica pra gente que perícias são essas. Boa tarde, Luares. Boa tarde, pessoal. Agradeço muito pela oportunidade de vocês, de a gente estar aqui, pra poder estar explicando. Então, esse requerimento, eles são aqueles benefícios por incapacidade daquelas pessoas que precisam se afastar do seu trabalho e têm que receber algum benefício do INSS. Então, o requisito básico pra se ter direito a esse benefício é a submissão à perícia médica, o médico que vai detectar essa incapacidade. Então, esse mutirão, ele visa fazer o atendimento desses requerimentos, aquelas pessoas que estão com agendamento aí superior a 45 dias, inclusive nós temos agendamento até pro próximo ano aqui em Goiânia. Então, a gente pode estar fazendo com que essas pessoas venham a ter esse direito, nesse requerimento e antecipando essa perícia médica e ter o seu benefício já concedido de imediato. O mutirão vai ser realizado em Trindade, mas ele não é restrito só pra moradores de Trindade. Qualquer pessoa pode participar do mutirão desde que faça o agendamento. É isso mesmo. O INSS, ele é nacional. Então, a pessoa que tiver disponibilidade e está se deslocando até ali a cidade de Trindade, ele pode estar fazendo essa solicitação através do portal meu INSS e o teleatendimento 135. faz essa remarcação e já indica à cidade de Trindade que a agenda está aberta lá e nós estaremos lá pra receber esse pessoal e tá concluindo esses requerimentos aí. Pra este sábado, né, amanhã, a agenda já tá fechada, mas ainda tem vaga pro domingo. Gostaria que o senhor repetisse, então, os canais, né, o telefone, o site que a pessoa pode acessar pra fazer esse agendamento. Isso, isso é importante, é uma informação muito importante, porque só vai ter esse atendimento se tiver esse prévio agendamento. Então, é o portal meu INSS, que é meuinss.gov.br e o telefone 135. Wierley Castro, gerente executivo do INSS Goiânia, muito obrigado pela entrevista. Vou passar o endereço, então, Aloares, do local onde vai estar acontecendo o mutirão, então, neste sábado e domingo, lá em Trindade. É a Rua 7, quadra 3, lote 4, na Vila Santa Inês. Rua 7, quadra 3, lote 4, Vila Santa Inês. Mutirão acontece das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Obrigado, Divino. Fica aí a informação pra você que precisa fazer a perícia, né, agendar e buscar esse atendimento. Obrigado, Divino.